Então pessoal, eu decidi gravar um vídeo para falar só sobre pistão e anéis. Eu vou separar esse vídeo da montagem do motor, porque senão a montagem do motor vai ficar muito longa. Mas aqui a parte, eu vou explicar agora só sobre isso aqui. Vamos começar do começo. O pistão, a cabeça do pistão, ele tem aqui um pino que tu chumba ele com a biela dentro aqui. A biela é o bracinho ali que vai ligar lá no girabrequim. Então, após essa prensa aqui da biela, é colocado os anéis de pistão. Só que, o que é importante entender, quando se trata de motor assim, que todas as peças de um motor, elas são rigorosamente aferidas na sua geometria. Então, a gente fala de limites de centésimos de milímetros, de limites que a peça pode ter, tanto para mais quanto para menos. Então, vocês imaginem, eu fiz um exemplo aqui, eu botei uma cinta para simular um cilindro, tá? Onde o pistão fica subindo e descendo. Ó, vocês conseguem ver que a cabeça do pistão lá, imagina que lá é o cilindro, tá? Então, ele sobe e desce e não se enxerga os anéis. O que que são os anéis, né? São os anéis aqui, ó. Tá? O que que são esses anéis, tá? São três camadas de anéis que entram na cabeça do pistão, tá? É um anel de compressão, que é o primeiro anel. O segundo anel é o anel raspador. E o terceiro anel é o anel de óleo, tá? O de lubrificação. São os anéis de segmento que eles falam, né? Que a engenharia chama. Vocês imaginam assim, ó, internamente o pistão subindo e descendo. O óleo que ele puxa, que fica na parede, assim, ó. Na parede, lá embaixo, o pistão lá. Aqui é a câmara de combustão, tá? Estamos imaginando que já está ali dentro, tá? O óleo que pega na parede, assim, ó. O anel raspador, ele raspa ele de volta. Então, fica sempre lubrificado a parede do pistão. E é um espaço centesimal muito, mas muito fino, assim. Por isso que passa só uma película de óleo pela lateral. Então, por isso a importância de usar o óleo correto. Porque um óleo muito grosso vai impedir do óleo penetrar naquela folga mínima ali. E aí, lubrificar a parede. E assim funciona com todas as partes ali onde o óleo circula, né? Então, pra vocês entenderem a importância do óleo correto. E fica lubrificando essa parede aqui, ó. Então, esse anel, que é o segundo anel raspador, ele sobe, o óleo vem vindo junto, colado no pistão. Quando ele volta, ó, ele volta raspando, no segundo anel, ele volta raspando o óleo da parede. E o primeiro anel, ele é o anel de compressão, né? Que ele vai impedir que a compressão que tá aqui dentro, a mistura ar e combustível, passe lá pra baixo, lá, ou passe pela... É, passe pra... Saia de dentro da câmara de combustão. Porque perdendo compressão, daí o carro vai se falhar, né? Enfim, é assunto pra outro vídeo. Mas só explicando o que o anel faz. Ele segura a compressão aqui dentro. Por isso que esse cilindro aqui, ó, tem na retífica, né? Eles usam o súbito, que é uma ferramenta que tu mede a... A ovalização, né? Se tá bem redondo, né? Se não tá cônico, né? A conicidade também. O que que é cônico, né? É uma coisa cônica. Começa grande em cima e menor embaixo, ou o contrário, né? Então tem que ser extremamente redondo, né? Circular aqui. O raio tem que ser exatamente igual. De todos os lados. E no volume, de cima a baixo, homem. Porque qualquer coisinha que altera a circunferência, o anel já pode abrir folga no anel. Imagina uma coisa que não tá... Não tá... Redonda. Tá oval, né? O anel, ele vai... Em algum lugar vai ter folga. Ele vai fugir a compressão. Ou o óleo, que tá só na parede aqui do pistão, né? Ele vai passar pra dentro da câmara de combustão. E aí ele vai queimar óleo. E aí vai fumar, né? Porque é onde deveria ter só combustível e ar. Vai ter óleo junto. E esse óleo vai apagar a vela. Porque a vela tá aqui, ó. Imagina as duas válvulas aqui, ó. E onde tá nos dedos aqui. E mais a vela no meio. Então, se entrar óleo e pegar óleo aqui na vela aqui, começa a apagar, ensopar a vela. E ele começa a não conseguir dar centelha pra queimar a mistura que tá aqui dentro. Né? Então, entenderam a importância dos anéis. E isso aqui tá realmente redondo. Beleza. Pegamos o bloco lá na retífica lá, né? O bloco, cabeçote e bloco. Pegamos o bloco lá e vamos fazer o teste agora. Aqui ó, se vocês verem ó, eu botei um anel aqui ó. Ó, eu tirei um anel de combustão ali. Pessoal, esses aqui são anéis velhos já, tá? Mas tá pra vocês verem o que é feito lá no cilindro, tá? Lembrando que essa cinta que eu peguei aqui, tô simulando um cilindro, tá? Ó, deixa eu botar de volta a mel ali dentro ali ó. Com uma mão só. Vocês tão vendo que ó, isso aqui é o que deve acontecer lá no cilindro ó. Deve-se botar todos os anéis e aqui ó, não deve ter folga nenhuma. Tá lembrando que aqui é uma cinta, mas é ó, não tem folga nenhuma. Se eu botar o menor do cáliber aqui ó, que é o 0,05 décimo de milímetro, ele não passa ali ó, ele não passa ali, tá? Então dessa forma é tão estreito aqui, é tão estreito, fica tão fechado o anel, por ser totalmente redondo né, que a compressão não passa pelo furo do anel aqui, pela emenda né, porque o anel ele tem que ser aberto né, ele tem que ser aberto ó, pra ele poder entrar aqui no pistão né, a gente bota ele aqui. Tô com uma mão ó, ó, viu? Botei o anel aqui ó, só que quando se bota o anel ó, olha o quanto eles ficam pra fora né, então como é que nós vamos conseguir chegar lá ó, e botar ele pra dentro do pistão, porque se bota, dentro do cilindro né, porque se bota por cima né, se bota por cima, ele vai bater ali, então ou se usa a cinta, agora sim a cinta agora tá na função cinta mesmo não é mais o cilindro, ó, ela tá apertando os anéis ó, todos os anéis, pra mim conseguir chegar na boca ali e ir batendo e ele escorregando pra dentro do cilindro e aí conforme ele entra lá, daí só, tira a cinta pra cima, a cinta não chega a entrar dentro do cilindro porque não cabe né, mas ela fica na boca do cilindro ali, empurra, daí a gente vai socando o pistãozinho e ele vai entrando com os anéis comprimidos já, certo pessoal? E aí então aqui ó, o anel de óleo ó, como é que é o anel de óleo? Eles são dois anéis fininhos e mais a molinha no meio, então esses três juntos aqui formam um terceiro anel ó, esses três vão sucar nessa última cavidade aqui, aí formando ali os três anéis do pistão ó, compressão do raspador e o de óleo né, que tá aqui que eu só deixei ele fora também aqui pra poder mostrar pra vocês que ele é um pouco diferente ó, alguns tem molinha, outros não tem tá, mas é assim que funciona, deixa eu juntar aqui, cai o outro anelzinho, então o que eu tinha pra explicar, vocês viram que já deu um videozinho longo né, só pra falar sobre pistão, por isso que eu decidi gravar ele a parte da montagem do motor, e assim eu tenho feito com outras partes do motor, outras montagens né, fiz um só falando sobre a embreagem né, aproveitando que o bloco tá fora, depois eu vou fazer um outro só falando sobre a bomba d'água aqui, correia dentada, que vai dar mais um outro video aí de uns 10 minutos, então por isso que eu separei eles né, tem dá pra falar muita coisa tá pessoal, então por isso que eu digo assim ó, tem uma bomba de óleo tá lá, nossa os bico, então assim ó, a cada parte que a gente tá montando daria pra falar muita coisa, certo pessoal? então sobre pistão é isso aí, espero que eu tenha tirado dúvida aí de vocês, de como é que funciona um pistão né, como é que se verifica, como é que se coloca, tá? E aí se vocês quiserem ver ali no vídeo do motor, vocês vão ver ele já posicionado com as bielas tá, vocês vão ver ele prontinho já ali, e já vão ter ideia de como é que é o funcionamento dele lá dentro da câmara de combustão, certo pessoal? o que que eu posso falar mais aqui sobre, sobre pistão é isso, o resto vai estar aí no outro vídeo né, como é que funciona lá o pistão quando né, os 4 tempos do pistão né, quando ele tá explodindo, como é que ele roda o motor, onde é que sai a fumaça, onde é que entra o combustível, vai estar tudo lá no outro, fechamos esse vídeo aqui então só sobre pistão, se eu esqueci de alguma coisa, ah lembrei, lembrei, carbonização, vocês estão vendo como é que tá a cabeça desse pistão aqui, esse pistão aqui, ele já tava bem carbonizado ó, tá, e aí o que que aconteceu com ele aqui, ahn, o carro ali faltou óleo, tá, então, ahn, bom, esse aqui eu vou também, eu vou explicar no vídeo do motor, senão a gente vai fugir muito aqui do, do assunto só pistão, posição de pistão, tá, posição de pistão ele tem também um lado certo, pra, pra colocar ali dentro do, do motor, tá, porque a biela, ela entra aqui ó, e ela tem uma posição lá não vira, então eles vão ficar numa posição já específica ali dentro do bloco ali, como eu não tô agora com ele virado aqui, não consigo detalhar mais, e pra finalizar esse vídeo aqui, ahn, a bateria aqui tinha ficado ruim, e pra finalizar esse vídeo aqui, eu vou falar sobre a dimensão dos pistões, ele, a medida standard, é, tem alguém chamando, só um minuto, é, eu fui atender ele a um cliente que chegou ali, então, só pra finalizar assim ó, que pistão ele tem medida, tá, tem a medida standard, que é a medida original, pro tamanho do cilindro original, quando ele, quando ele passa pela retífica, a retífica pra, vamos supor que ele tava ovalizado, né, então eles vão começar a comer metal aqui, até esse aqui ficar redondo de novo, só que quando tu tira metal, ele vai ficar maior o buraco, né, automaticamente já vai ter que ser um que seja maior, pra poder passar mais apertado aqui dentro, né, conforme esse aqui assim, né, esse aqui é o, então, aí, ahn, aumentamos pra medida 0,50, 0,25, ahn, teve que abrir tanto pra poder emparelhar, que teve que usar a medida 0,50, né, que nem foi o caso desses pistões aqui, né, então, tudo isso a retífica vai dizer pra nós, né, é a retífica que define o tamanho que vai ter que ser, de acordo com o que vai ter que ser feito no bloco, né, então, só pra passar esse conhecimento também aí, quanto a pistão aí, que não é uma coisa que o mecânico decide, e sim a retífica, depois do trabalho dela, que ela vai dizer pra quanto que vai ter que ir as medidas, fechou, pessoal, agora sim, estamos finalizando aí o videozinho sobre pistão.